Olá a todos, minha comida favorita para comer em casa é arroz, feijão, carne e ovo frito. Tenta cozinhar em casa com essa receita. Muito obrigado, Gabriel, pela receita. Para quem não me conhece, eu sou o Netão, açougueiro e churrasqueiro. E hoje, com a ajuda da minha ideia, vou preparar esse prato que nós brasileiros amamos tanto. Arroz, feijão, bife e ovo frito. Vamos começar o nosso preparo com o feijão tipicamente brasileiro, aquele feijão caprichado. Vou abrir aqui a nossa panela de pressão MIDEA e apertar aqui o botão refogar. Linguiça calabresa, um pouco de bacon, cebola picada e um pouquinho de alho. E uma colher de sopa de óleo de soja. Enquanto a gente vai aqui refogando nossos ingredientes, soltando o aroma no ar, vamos preparar o nosso arroz. Simples e fácil, só colocar aqui arroz, alho, uma pitada de sal, água até cobrir o arroz. Fechar a nossa panela de pressão MIDEA e apertar o botão arroz. Linguiça, o bacon, cebola e o alho já estão refogados. Agora, vamos colocar aqui o feijão e a água. Adicionar um pouco de sal e umas folhinhas de louro. Fechar a panela de pressão e apertar o botão feijão. Nosso arroz e feijão já estão quase prontos. Vamos olhar os nossos steaks. Olha só que bife ancho lindo que a gente tem aqui. Vamos temperar com sal e pimenta do reino. E vamos deixar essa carne aqui no tempero por 5 minutos aproximadamente. 5 minutos depois, escuta o cheiro. 3 minutinhos de cada lado. Carniceia do grill, vamos deixar ela descansar por 2 minutinhos. E para finalizar a nossa receita, vamos fritar aqui 2 ovinhos. Chegou a hora da gente montar o nosso prato. Arrozinho. E é claro, o nosso feijão. Olha só que feijão maravilhoso. Ó. Um mancho perfeito para a gente colocar aqui com o nosso arroz e feijão. Vamos aproveitar e experimentar esse aqui que caiu. Ovinho para completar. E aqui nós temos o prato preferido do Gabriel Jesus. Acredito que não só do Gabriel Jesus, mas como de todos os brasileiros. Bora experimentar. Arroz, feijão, bife e alfim. Chegou. Simplicidade, mas muito, muito sabor. Agora é sua vez de ir para casa e fazer o seu arroz e feijão. E of course, valeu. Tchau. Tchau, tchau.